Aqui no Centro de Eventos, ela está com uma exposição de fotografias belíssimas do professor e doutor Marcelo Moreno e os seus alunos. Então, ela fica até o dia 15 de março. Daí entra uma outra exposição. Então, são exposições temporárias. O que a gente está desafiando, os diferentes espaços aqui da cultura, é que a gente leve também para os diferentes espaços comunitários uma amostra do que a população pode acessar nessas galerias, nos nossos museus. Lembrando que também estamos em construção o Museu dos Balseiros, lá no Goiwem, e que acreditamos que já no início do ano que vem nós já teremos esse novo espaço para que a população possa conhecer a nossa história. Gente, são todos espaços gratuitos. Tudo isso que nós falamos aqui, apresentações, corais, orquestra, ópera, são todos espaços gratuitos. As galerias, o acesso é gratuito. Quando você vai em outras cidades, normalmente você tem cobrança de ingresso para entrar no museu, para entrar em uma galeria. Aqui em Chapecó é gratuito. Então, a gente pode usufruir e conhecer melhor a nossa história e os nossos artistas chapecoenses, ou artistas que muitas vezes são expostos para que a gente conheça a sua obra, não artistas que não sejam necessariamente de Chapecó. A exposição é resultado de uma captação fotográfica que eu fiz em 2016, na Itália, numa viagem que eu fiz à Itália. E, como fotógrafa, eu tenho um olhar muito curioso. Então, é normal, é comum que eu saia pelos lugares cotidianos e eu perceba as cenas fotográficas. Enfim, todas as cenas são, mas eu sempre faço as viagens com esse olhar. Então, essa exposição aqui, Sonoletré, é uma exposição que se origina nessa viagem em 2016. E, a partir do retorno, eu olhei um pouco esse material que eu havia captado e produzido e fui tentando perceber que linhas ela tinha ou que possibilidades eu teria com esse material captado em 2016. Então, percebi que tinha alguns traços da arquitetura, que falavam um pouquinho sobre essa relação do meu ponto de vista sobre a Itália. E aí fui tentando amarrar e costurar essa exposição que resulta nessas imagens. Não é a primeira exposição. Essa exposição mesmo já aconteceu na Galeria Agostinho do Arte, na Uno Chapecó, que foi contemplada no edital do ano passado e ela foi exposta no passado. Então, essa é a segunda vez que ela aparece em público. E, depois daqui, ela vai para o memorial Atílio Fontana em Concórdia, em abril. Tem outros materiais. Tem o material que o Rafael e eu produzimos no Paraguai, o material fotográfico com as mulheres paraguaias. E a gente está fazendo a curadoria desse material e vendo o que pode ser feito, se exposição, onde, que formato. E tem também um outro material que eu trouxe da Índia, quando eu fui, em 2013, no intercâmbio. E eu fiz já uma exposição na Galeria Agostinho do Arte também com esse material. Mas, hoje, olhando para essas fotografias, eu vejo outras coisas que eu não tinha visto na época. Então, eu também visualizo outras possibilidades de exposição ou projeção. Essa durante todo o mês de março fica aqui no museu, aqui pertinho da praça. E ela é aberta à visitação sem custo nenhum, é gratuita a entrada. O horário de visitação é durante a semana, amanhã e tarde. E, nos sábados e domingos, ela também abre, sábados, domingos e feriados, das 2 às 5. Então, tem uma possibilidade de visitação, acho que bem interessante. As escolas também podem vir mediante agendamento. Tem uma visita guiada. Se outras entidades, enfim, quiserem agendar também visita guiada, também é possível. Desde que venha combinar ou agendar aqui com o museu, os próprios atendentes. Mas, de qualquer forma, ela é aberta a toda a comunidade que se sente convidada. Eu acho importante, gostaria de reforçar isso, importante que as pessoas venham visitar. Porque a nossa obra, a nossa produção, ela só ganha sentido quando as pessoas acessam elas. Senão, ela não tem sentido nenhum ter sido produzida. E é esse o meu convite, que as pessoas venham e experimentem essa percepção também do meu olhar a partir da Itália. E é esse o meu convite. E é esse o meu convite.